Vamos voltar no tempo Eu sei, meu coração, ele não abandonou Ainda canta, canta, canta Ele não parou Quem diz que tudo se acabou Não sabe que o show apenas começou Entre as estrelas do céu O primeiro lugar é seu Pra sempre o maior Em cada sonho meu Tanta alegria que deu Tanta emoção que valeu Jamais será esquecido Mesmo nesse adeus Canta, 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 canta Que esse palco é todo ser Canta, 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 canta Que ninguém te esqueceu Canta, canta, canta Que seu canto está guardado nas lembranças Que seu canto está na voz de uma criança No palco iluminado de tantos corações Eu sei, meu coração, ele não abandonou Ainda canta, canta, canta Ele não parou Ele não parou Quem diz que tudo se acabou Não sabe que o show apenas come só Entre as estrelas do céu O primeiro lugar é seu Pra sempre o maior Em cada sonho meu Tanta alegria que deu Tanta emoção que valeu Jamais será esquecido Mesmo nesse adeus Canta, 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 canta Que esse palco é todo ser Canta, 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 canta Que ninguém aqui te esqueceu Canta, 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 canta Que seu canto está guardado nas lembranças Que seu canto está na voz de uma criança No palco iluminado de tantos corações Canta, canta Amigos Amigos Vamos voltar no tempo Amigos 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 O que é isso?